Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E acaba de ser registrada em vídeo mais uma importante perda para a força aérea russa. O vídeo mostra claramente um bombardeiro Tu-22M3 caindo em chamas na região de Stavropol, na Rússia, a mais de 300 quilômetros da Ucrânia. A causa da queda permanece incerta e os dois lados têm versões diferentes. A Rússia afirma que o acidente ocorreu devido a um mau funcionamento técnico durante o retorno de uma missão, enquanto que a Ucrânia alega ter abatido o avião, até incluindo no seu relatório diário e com vários meios de comunicação, atribuindo o abate a um sistema de mísseis antiaéreos da era soviética S-200. E não seria a primeira vez que a Ucrânia faz esse tipo de alegação. E tendo em vista o esgotamento de sistemas mais modernos como o S-300 e até o Patriot, a Ucrânia tem colocado novamente em operação parte do seu vasto estoque de sistemas S-200. Mas com a queda do jato a 300 quilômetros da fronteira, isso está absolutamente fora em mais de três vezes o alcance do S-200. Mas o avião poderia ter sido atingido ainda no espaço aéreo ucraniano e pode ter tentado retornar, porém caindo antes de chegar à base, provavelmente pelo alastramento do fogo e dos danos na fuselagem. E isso também não seria inédito. Mas como dito agora há pouco, os dois lados têm suas versões e a única certeza irrefutável nesse caso é que o avião caiu. A Ucrânia ainda afirma que esse TU-22 lançou mísseis ar solo contra alvos ucranianos antes de ser abatido. Quanto à tripulação, as informações são de que dois membros foram ejetados e um terceiro membro morreu e que um quarto tripulante nem sequer foi encontrado. E tendo sido abatido ou não, esse caso marca a primeira perda em voo de um TU-22M3 nessa guerra e, repito, em voo. Já que como vimos aqui também, pelo menos um desses bombardeiros foi destruído no solo após um ataque ucraniano no ano passado. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e da guerra da Ucrânia e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima!